Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Ferreira, sou perito grafotécnico, perito em documentoscopia e esse é o canal Momento Expert. E qual será o tema do vídeo de hoje? Vamos falar sobre perícias em outros estados. Um assunto polêmico que divide muitas opiniões, mas vamos conversar. O que fazer quando o perito se depara com uma nomeação e que essa perícia seja em outro estado? Por exemplo, o perito esteja em São Paulo e ele é nomeado no Tribunal de Santa Catarina, do Amazonas, distâncias grandes, distâncias longas. O que fazer neste caso? Recuse a perícia, faça a perícia. Olha, em perícias em outros estados, o maior empecilho do perito seria ao momento da coleta dos paradigmas, a coleta dos padrões. Seria a necessidade de colher lançamentos gráficos ou recolher assinaturas em repartições públicas onde tem o lançamento da pessoa em questão. Seria um grande desafio em relação a uma perícia em uma distância dessas. E é possível fazer isso? A distância? Uma distância grande? Com certeza é. E eu vou explicar como. Primeiramente, vou abrir um parênteses. Coletas de paradigmas de lançamentos gráficos, dêem preferência da forma presencial. Ok? O perito vai até o lugar presencialmente, ele está lá fisicamente, recolhe os lançamentos e realiza os seus exames. Bom? Preferência da forma presencial. Inclua na sua proposta de honorários, as despesas de passagem aérea, deslocamento, hospedagem, alimentação, translado, enfim. Tudo isso é fundamentado na proposta de honorários. Coloque tudo isso e preferência de forma presencial. Tá bom? Fecha parênteses. Agora, em casos em que o perito esteja trabalhando no sistema de justiça gratuita, em que os honorários são relativamente mais baixos, o que fazer? Bom, existem algumas maneiras para que o perito consiga realizar essa perícia. Primeiro modo, o perito pode solicitar que o cartório da região recolha as assinaturas para ele. O serventuário do cartório pode recolher essas assinaturas e enviar para o perito por correio e por e-mail. É possível. Ok? Esse é o primeiro modo. Segundo modo, o perito pode contratar um representante no local em que vai ser realizada a coleta e este representante recolher os lançamentos gráficos para o perito e enviá-los por correio e por e-mail. Existe um site chamado Migalhas, acho que é www.migalhas.com, se não me falha a memória, em que o perito diz a necessidade dele, preciso de um correspondente em local X para realizar uma coleta de assinaturas no cartório, no fórum, enfim. O site Migalhas retorna ao perito um contato da região e o perito combina com esta pessoa para que ela realize esse procedimento. Obviamente, a pessoa irá pedir honorários, óbvio, e o perito inclua esses honorários em sua proposta. E, terceiro modo, considerando o estado atual da pandemia da Covid-19 em todo o planeta, uma ótima possibilidade para se realizar o procedimento da coleta seria essa coleta de forma híbrida, de forma remota, por videoconferência. Afinal, muitos processos jurídicos atualmente são feitos dessa forma, audiências são feitas dessa forma, não é verdade? A coleta de forma híbrida pode ser feita através de qualquer software em que seja possível realizar esse tipo de procedimento. Software de videoconferência, por exemplo, o Zoom, o Google Meet, o Teams, e existem outros. Esses três são os mais conhecidos. Então, perito, faça cadastro nos tribunais de todos os estados do Brasil, tá bom? Apareceu uma perícia em outro estado? Faça. A perícia é paga, é de justiça paga, inclua-se nos seus honorários. Faça as despesas de locomoção, de todas as despesas que você terá para ir até o local e vá ao local e realize a perícia. Quando não for possível, por a perícia ser no sistema de justiça gratuito ou outro fator que impossibilite a ida até o local, existem essas três opções para que você faça essa coleta à distância. Você pode fazer. O cartório pode fazer por você, você pode contratar um correspondente no local e você pode realizar de forma híbrida, por videoconferência. São essas três formas que você pode realizar o procedimento, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, você já sabe. Dá o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no Momento Expert. Tenham todos um ótimo dia, um grande abraço e tchau!